Eu quero áudio pra minha intro não, a música inteira, você é uma tatuça. Ué, 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 se essa moto aqui tiver de boa, mano. Ah, não tá, véi, que desgrama, deu sorte, deu sorte, deu sorte. Ah, essa é sorte, mano, ele não queria trancar essa moto não, mano. E como é que tranca uma moto, mano? Me fala aí, como é que tranca uma moto? Porra, não sei que ele passa corrente na roda, mas eu acho que não é o local dele botar. Tipo, uma parada aqui que trava o guidão dela, sabe, ela não consegue mexer. Ah, pode crer, pode ser, acho que é na chave, né, tem uma trava elétrica, né, véi. Aí deve apitar, né, alguma coisa assim. Não trouxa do caralho, tá, tipo, eu não tenho nada não. Nem eu sei que é a morte nesse, tá ligado? Começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Já é quarta-feira hoje, mano. Vamos ver se essa favela tem alguém, meu Deus, mano, já tô ficando doido já, véi. Eu quero fazer as coisas, mas não dá, véi, esses caras não fazem nada, porra. Que moleque Nutella do caralho, véi. Pra vender tanto e dar tanto dinheiro. Pô, esse cara de favela é muito Nutella, mano. E eles não fazem Nutella, véi. Pô, é caro, né, véi. Ih, rapaz, tá chegando no meu ouvido aqui, tá ligado, véi. Que eu boto, comprei lá na parada lá, que os caras tão sendo presos aí, mano. Foi engraçado hoje, mano. Os caras tentou, tentou, se encontrou muito, sabe. Tentou fazer o quê? Ah, é pegar uns caras aí, sabe. Ih, caralho, você tentou pegar uns caras, você falou? É, dinheirinho, dinheirinho. Ah, e aí sim, mano. Não, nada contra não, pô. Contra a mão? Não, nada contra não, pô. Vai, pode pegar uns caras aí, tá ligado, pô. Ah, não, aí beleza. Os caras estavam lá. Ih. Ih, você acredita que o cara passou raio? Ih, tá ligado. Ih, que é isso aí, mano. Caralho, isso aqui não. Você pegou um corte de caminho? Eita, porra. O cara pegou um corte de caminho, mano. Nossa, aí cai na frente da polícia, porra. Ih, me quebra. Cadê a moto, mano? Nossa senhora, véi. Será que essa moto aqui é do cara? Opa, boa tarde, boa tarde, senhores. O que é esse quadro, né? Boa tarde, só não. Rapaz, eu tava numa moto aqui, véi. Agora, onde que ela tá, eu não sei não. Você se identou com ela? Então, acho que caiu no buraco, e aí, entendeu? Cadê a moto? Quer dizer, a moto não é minha, eu tava na garupa dela, entendeu? Eu tava na garupa. Qual moto que é? Então, é igual aquela ali, ó. Só que ela tinha um negócio atrás. Tem um cara pilotando ela, então? Tem um cara, tem um cara. Mas aí, aonde que esse cara tá, doutor? Aí agora me queimou. Tá tão longe, o cara deve ter caído no buraco ali, ó. Ah, pode crer, doutor. Cheguei, doutor, só um segundo aí. Aí, mano, aquele cara de rosa de ontem, tio. Pô, meteu o louco aqui, véi. Pô, meteu o louco, tio. Aí, doutor. Ontem, um cara de rosa, assim, nesse sniper aí. Me fez de refém lá na bananeira, lá, hein, mano. É, a gente tá ciente desses caras de rosa, já. É, deu uma gangue duas rosinhas aí, mano. E eu vi saindo de uma favela ali na frente, ali, mano. De uma favelinha ali na frente, ali. Acho que saí de lá, mas, tá ligado? Ah, não sou caguetão, não, doutor. Só tô falando porque botaram a faca na minha direção, entendeu? A gente tem informação, eles são... É pior que eles são uma comunidade atrás do batalhão do bop. Ixi. A gente tem total visual deles lá do batalhão. Ontem mesmo já foram um monte de ocorrência envolvendo esses caras. Hoje a gente prendeu dois. Por isso que a gente tá fazendo a abordagem. Tá abordando todo mundo atrás da gente rosa, assim. Pode crer, doutor, pode crer. É daquelas favelas lá, perto da... Negóis de banana mesmo? Eles são? Cara, não sei se é parada de balão, né? Ó, passa o amigão deles aí, ó. Cuidado aí com os amigão deles aí, ó. Cuidado aí. É, então, sozinho. Deixa eu tentar. É, e então, mas o cara não é aquele ali não, pô. É outro cara mesmo. Puta merda, o cara sumiu, véi. Você chegou a registrar o boletim de ocorrência quando você foi ver de repente? Não, porque o policial chegou já dando taser no cara e já levou o cara embora. Ele já viu tudo na hora. Ah, ele foi preso, então. Foi preso, mas o outro tinha fugido. Tinha um outro fugido. Ó o menino aí, ó. Ah, ele aí, ele voltou, caralho, véi. Nossa, você sumiu, caralho. É, não sei o que deu não. Ó os dois curiosos, é, os dois curiosos. Não é curioso não, pô. É a moto aqui, o cara me deixou pra trás, pô. Posta ali, descruta esse braço aí. Não, não sei não, se dá. Ah, tá. Ah, é o cara ali, pô. Ah, tá. Ou tá onde a gente tava ali, mô. Caralho, véi. Tá doido. Ufa, véi, é foda. Só acho que não sei o que te achar. Que isso, pô. Você pegou um buraco negro aí, mano. Caralho, véi. Engoliu. Aí sim, caralho. Você é Stephen Hawking, né, mano. Pode crer. É, não. Aqui, ó, só pensa e já muda de novo lugar. Pode crer, mano. Já fala. Aquele cara ali, mano. Aqueles caras ali estavam roubando um outro. Fica esperto, hein, tio. É, pô, mas que engraçado que eu fui, peguei a faquinha lá e, ó, os caras passaram rádio, pegou, chamou a polícia. Não, que chegou a polícia, lancei de nada, não, hã. Ah, caralho. Você conseguiu meter o pé ainda? Não. Chamou a federal, vim, vim pra DP. Na DP, os caras falaram, é, denuncia... Cauzeiro da porra. Denuncia poluniosa aí contra vocês aí. Ah, carrozeiro do caralho, mano. Isso aí é o maior civil, seu trouxa. Ih, cabrinho. Pode crer, pô. Isso aí é foda, hein, mano. Caralho. Trouxa do caralho, mentiroso, velho. Fala, meu, eu falei que eu quero de prova. Mentiroso do caralho, que é prova do caralho, moleque trouxa. Você foi preso aí e tá metendo louco, seu trouxa do caralho. Pode crer, pô. Aí sim, ainda bem que você deu sorte, né, velho. É, não, sorte não, é pra caralho. A sorte acompanha que é os trouxa, não é, mano. Você tem a agilidade, tio. É aí mesmo, é aí mesmo, na frente aí, mano. Engraçado que o policial não falou nada que a gente tá sendo de capacete, né. É, na esquerda ou... A polícia veio pra parada. Na esquerda mesmo, na esquerda, é. Ah, pensei que você queria... Ah, cheio de cara. Se você chegar lá, vai ver os caras todos mascarados pegando a banana, velho. Vai lá pra você ver. É, desse jeito de... É foda, mano. Aí não acha ninguém dentro da sua velha, só pega na banana aqui. Olha lá, olha lá, tudo traficante de banana. Olha os caras, olha os caras. Olha os traficantes de banana aí. Quer ficar aqui ou você quer que a gente leva lá na favela? Tá de boa, é aqui mesmo, é aqui mesmo, mano. Ah, beleza. Valeu. Depois passa o número aí, mano. Então, uma parada é o seguinte. Se você me der um celular, mano, que eu não tenho dinheiro não, velho. Aí é foda, tio. Ah, eu te passava, né, pô. Ah, então, mas eu não tenho. Se você tinha que ter avisado, eu te passava. Mas você... Bom, você vai me passar por quê, caralho? Eu sou novo ainda, tio, né. É, ó, cara. Não é, mano. Ó, deixa eu entregar um celular aqui, ó. Pô, você tem um celular aí, mano? Tenho. Ah, foi dos caras, né, que você meteu o louco. Ah, pode crer, velho. Aí você meteu o louco, hein, mano. Caralho, agora sim, velho. Vou passar o número aí. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu cadastrar aqui, mano. Na empresa aqui, né. Isso aí. De boa. Tem que ir ali rapidão. Só falar aí que a memória é boa. Demorou. Sua memória é boa, mano? A memória é boa. Aí, cadê? Anota aí, anota aí. 766-107. Aham. 766-107. Exatamente. Mas depois você me dá um toque, tá ligado? Isso aí, ligeirinho, mano. Você me dá um toque, tá ligado? Que eu vou saber qual que é o teu coisamento, vulgo? Ó, Fox. Só chamar de Fox que... Demorou, tá ligado, tá ligado, Fox. Igual o carro. Se você conseguir alguma coisa aí, tá ligado? Pode crer, mano. Muito obrigado aí, velho. Valeu, hein. Ó, deixa eu ver a... Rapidão. Caralho, você tá fazendo beatbox aí, mano? Ah, não. É... Tem um negócio aqui. Caralho, você imita até uma porta com a boca. Essa é sinistra, gente. É desse jeito. Dá pra ganhar dinheiro com isso aí, mano. Porta não, é cadeira. Pode crer, velho. Ai, caralho, moleque trouxa do caralho. Passa logo. Só pra... Ué, você não tinha a memória de elefante, porra? É 766... Não, é só pra ter certeza se eu falo que é. 766107. É, isso aí, né? Mas dá um toque aí. Não, já já te chamo aí que eu tenho que... Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Rapidão. Demorou, irmão. Valeu, valeu. É Fox, né? Pode crer. Valeu. Trouxa do caralho. Aí, aí, mano. Aí, eu tô quentando fazer as paradas, guys. A parada que... Esses caras, mano, eu vou ter que dar um jeito, tá ligado? Tirar todo mundo dessa bananeira do caralho, velho. Falei, Flanelinha. Flanelinha de banana? É, mano. Caralho, velho. E se o cara botar a banana errada, você recuserta? Não, mano. Cortou. Pode crer, pode crer. Normalmente é o que bota a banana, entendeu, velho? Você que bota o caralho. Os caras que chegam com as paradas aqui botam a banana aí perto de você, pô. E você vai lá, ô, é sim. Aê, botou a banana certa, tá ligado? É, nossa, eu chego lá sim. Caralho, tá de machada, tá safe, irmão. E corta a banana. É você mesmo, é você que bota as bananas mesmo, tio. É tu mesmo. Ah, não, mano. É corta a banana aí que quer ficar pra fora, hein, tio. É você mesmo, tu é bom, tu é foda, tio. É isso aí. Obrigado, obrigado. Boa, tá de machada aí. E aí, tá na, filho, a vantagem, né, tiozão? Tá metendo no louco. Mano, eu não vim aqui pra cá, não. Eu quero ir lá naquela favela. Só que eu senti um cheiro que aqueles caras de rosa é daquela favela, mano. Nossa, eu tenho que trocar de roupa, velho. Eu tenho que trocar de roupa, tá ligado, velho? Vou ter que trocar de roupa aí lá naquela favela, mano. Olha lá, ó, ó. Você pode ver. Tudo, tudo, cara de... Olha lá, aquele mesmo cara do vídeo de ontem tá aqui, ó. Isso aqui já é outro dia, mano. Ó, já é outro dia o cara tá aqui ainda, se você liga, ó. Caralho, mano. Você tá aí desde aquela hora, mano. Deixa eu passar pra vocês, velho. Três dias seguidos aqui, pô. Caralho, mano. Três meses, dá uma e quatro missão. Que isso, velho. Aí sim, tio. Trabalha mesmo, trabalha mesmo. Vai pegar na banana aí, seu trouxa do caralho. Deixa eu trocar a roupa lá, mano. Gente, vai lá na favela dos caras ali da direita ali, mano. Deve ter alguém lá. Aquela lá deve ter, mano. Vamos dar uma olhadinha lá, mano. Minha mãe do céu, velho. Caralho. Tá bem, mano? Tá bom, mano. Tô bem. Caralho, velho. Nossa, você bateu na moto, na bicicleta, velho. Caralho, minha bicicleta é de aço, velho. Que eu nem voei, mano. Não sei nem como eu tô vivo. Caralho, doidão. Foi mal, mano. Tá, porra. Tá tranquilo. É só pra aqui cromadoura. É, mano. Vai que zona, né, filho. Tá inteirinha, tá inteirinha, mano. É nóis. Tá sim, mano. Valeu, valeu. Seu trouxa do caralho. Tô indo lá na sua favela. Que eu tô ligado que você é daquela favela ali, irmão. Eu vou lá, tio. Vamos ver se a gente consegue comprar as paradas, mano. É impossível, velho. Hoje a gente vai conseguir, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, nem que eu durma naquele lugar ali, velho. Esse cara vai ter que voltar lá, tio. Eu quero comprar algumas coisas, velho. Foda eu entrar lá, hein, mano. E esse cara me roubar meu celular novo, mano. Ô, eu vou dar uma olhada no celular. Que eu vou criar minha conta do Instagram, tá ligado, velho? Vou começar a colocar as paradas no Instagram, mano. Deixa eu só ir lá na favela, velho. Porra, mas vai que tá meio lerda, mano. O cara bateu, não tava gravando. É, lá, ele indo lá, lá, ele indo lá. Mano, eu vou entrar naquela comunidade lá, tio. Que se dane, mano. E aí, ele é lá mesmo, ó. Galera, meu celular. Qual foi, John? Vai, caralho, porra. Que isso, porra. Calma aí, mano. Sou policial não, caralho. Fala seu nome mesmo pra começar a ver. Ligeirinho, ligeirinho, porra. Ligeirinho. É, caralho. Ligeirinho, porra. É, todo mundo tem vingos. Que isso, porra. Oxi. Fiz nada, caralho. Ô, porra, deixa eu falar pro seu. O cara aqui tem um abismo, tá ligado? Que ele fica dando ticket nervoso. Calma aí, sai se perdeu. Caralho, ticket nervoso. Pera aí, pera aí, eu vou descontar, vou descontar. Porra, porra, velho. E isso, mano. Precisa não, tá de boa, mano. O cara só tem ticket nervoso, velho. É, porra, ele tem ticket. Mas aí, vem da onde, ligeirinho? Calma aí, calma aí, ligeirinho. Eita, porra. Calma aí, esse cara louco aí, mano. Ligeirinho. Oi. Ligeirinho, fala aí o que você veio fazer aqui. Oé, mano. Parada seguinte, velho. Eu tô querendo ganhar uma grana aí, mano. Querendo ganhar uma grana, sei morre. Nós não tem serviço aqui, não, pô. Nós não é... Não tem nada aqui, só. Agência de emprego, não. Não, não. Não, mas calma aí, não é agência, caralho. Caralho, de quê, pô? Que tipo de emprego que você quer aqui? Não, não é emprego, mano. Se for emprego, é isso aí mesmo. Não é agência, mano. Eu tava querendo vender uns negócios aí pra ganhar um lucro, entendeu? Ah, que negócio aí? Não tô entendendo, mano. Porra, mano. Vender alguma coisa aí, mano. Aí, ó. Que coisa, mano. Eu não sei o que você tem, por isso que eu tô piorando alguma coisa. É, mano. Eu não tenho nada, não, mano. Uma cara de polícia o quê, pô? Eu tenho 17 anos, caralho. Como tem cara de civil, mano? Civil que vem com essas ideias... Ixi, mano, aquele cara ali. Você viu que... Calma aí. Vai ser 17, tipo, como você vai vender as coisas. Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Ih, caralho. Ô, ligeirinha. Hã? Aqui. Era você que tava lá com o cara de moto, quando me abordaram lá no box, perda de um box. Sim, sim, sim. Era eu lá, pô. Que aconteceu lá? Você chegou lá do nada? Não, é, mano. Eu cheguei lá de moto, o cara caiu no buraco, tio. Eu fiquei parado lá esperando o cara, pô. Entendi, entendi. Ah, eu acho que é um porra. Aí, tu tem moto, alguma coisa assim? Nada, mano. Eu sou de 17, mano. Só tenho aquela bike ali, mano. O que você ficou ligeirinho? Dá licença aí, ligeirinho. Só tenho bike, mano. Oi? Bota a mão na cabeça aí. Coloca a mão na cabeça pra mim ver se não tá com escuta aí, por gentileza. Ah, qual é, mano? Pô. Tenho nada, mano. Tô querendo ganhar dinheiro, mano. Já abaixa a mão aí que se vier a polícia dá ruim pra nós. Já abaixa a mão aí. Pô, aí você mandou levantar, cara. Ah, você pegou de meu dinheiro aí, mano? Pegou não, pegou não. Tá na sua mochila aí, tá na sua mochila. Tá na sua mochila aí, ó. Não, sei lá, pô. É que eu senti uma parada no meu bolso, pô. Ih, você sentiu a cobra? Não, não, não. Nada não, pô. Qual foi, mano? Tá sentindo aí a cobra aí? No bolso de trás, né? No bolso de trás. Não senti nada não, pô. Tá de boa, mano. Você que falou aí, mano. Você é louco. E aí, mano? Não tem nada aí não pra gente fazer, não? Pô, ganha uma grana. Não, digerindo. Tô falando pra você. Não tem nada não, mano. Porra, nada? Nem sei do que você tá falando, pô. Nós é um time de futebol e canta. Ah, qual é? É um time de futebol, mano. A gente canta na igreja, pô. A gente canta na igreja, pô. É, pô. Vamos fazer uma parte. Pô, mano. Ó, vou dar um papo. Vou dar um papo. 1, 2, 3 e... Oh, rap in day. Oh, rap in day. Oh, rap in day. Caralho, eu acreditei agora, mano. Agora acreditei, velho. Gostou, né? Gostou. Pode crer, mano. Ó, o cara tá correndo. Então tá de boa, mano. Eu cantava que era na grana, velho. Olha lá, olha lá. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu tô andando por aí, mano. Eu quero achar um lugar pra eu comprar uma casa, porra. Ah, mas a casa é com a gente. Então você arrumou dinheiro. Ah, mas é que tá. Ainda não tem a grana, tá ligado? Eu vou trabalhar pra comprar a casa, mano. Chega aí. Você quer uma casa, irmão? Não, ainda não. Porque eu não tô com a grana, né, porra. Aqui, ligeirinho. Vou falar pra você aqui a questão da casa nessa região aqui, tá ligado? O barraco aqui, o preço mínimo do barraco é 60 mil, tá ligado? O que tá falando na pôs aí, ligeirinho? 60 mil. O interior é mais barato e vem com 500 quilos de... Tá ligado? De baú. Tô ligado. Mas é que tá, mano. Aí tem um porém. Que se você morar aqui, você paga uma mensalidade de aluguel aí pra nós de 10 mil por semana, tá ligado? Mas não é mensalidade, pô? Aqui... Não, é que eu confundi aí. Semanalidade, tá ligado? Entendi, entendi. Aí aqui você vai ter sua segurança, tá ligado? Não vai acontecer nada de errado com você, tá ligado? Ah, e se eu for roubado aí dentro? Ah, e nós vai procurar que a gente roubou e vai passar ele, tá ligado? Isso, e trazer polícia. Você já sabe. Se não for roubado, não vai trazer, ligado? Não, polícia. Pô, da polícia não, tá ligado, pô. Sabe que é o foda, ligeirinho? Sabe que é o foda, ligeirinho? Não, menina mesmo. Pô, esses moleques é um monte de trouxa do caralho, velho. Se você gosta das coisas que você não traz, você falou aí. Não tem nada. É, mas aí... Que coisa de trás do que é, pô? Mas, ligeirinho, você não é polícia não, é ligeirinho. Mano, eu tenho 17, mano. Você ia voar com polícia há 17 anos, pô. Ah, não sei não, é. Porra, moleque, mirim, pô. Não tem mirim, não. Aí, pô, ligeirinho aí, ó. Agora ele falou que... Que gode polícia, hein? Que gode polícia o quê, tio? Que polícia, caralho? Que isso, pô? Vocês estão correndo polícia aí, mas não tem nada de errado, pô. Entra pra dentro aí, entra pra dentro aí, mano. Entra aí com a gente. Vó, 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 vó. Eu vou meter o pé daqui, mano. Se eu meter o pé aí, eles vão me pegar, velho. Ah, que desgrama, o que eu vou fazer aqui, velho? Isso, moleque, trouxa do caralho, velho. Não tem nada, mano. Eu só vou dar um enrolado e meter o pé daqui, mano. Não é que trouxa. Só fica andando igual um palhaço, tá ligado? E não dominaram nada pra vender as paradas pra nós. Então, porra. Ô, ligeirinho, vai atropelar o cara mesmo. Não, 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 porra. Não atropelei, não. O cara mandou vim pra cá, pô. Tá atropelando o D-bike ligeirinho, você tá ligado? Não, caralho. O cara é bonito, velho. Então, mano. É que tá, não tem nada realmente pra fazer aí, não? Pra ganhar grana, velho. Depende, velho. Por que que tá rolando? É, mano. Ó, vamos resumir, vamos resumir, mano. Aviãozinho, tá ligado? Você me dá uma parada, eu vou lá vendo, pá. Ô, na moral, sem zoar, sem zoar aí, mano. Sem zoar. Mas aí, quem foi ontem que, porra, meteu uma faca nas minhas costas pra mim sequestrar? E é por isso que chegou dando taser, mano. Caralho, mano. Tava com a roupa parecida aí, mano. Caralho, mano. Isso aqui, ó, coelhão. Porra, eu até aceitei, tá ligado, cara? Levanta a mão, levantei. E o policial foi dar um taser no cara, mano. É refém, porra, é refém. Porra, mano, tu é cobertinho, né? Tentativa. É, mas a gente tosse pra todos os times, mano. Mas o meu time é outro, mano. O time dele é o Guarani. O meu time é Flamengo, mano. É Flamengo. Igual o Cássio aqui, ó. Você não foi preso não, mano? Os caras da prisão nadando a sua camisa aí, mano. Nada, nada, preso não. Eu coelho, eu coelho. Porra, isso é que tá falando pra caralho. Vou dar um corte nessa porra, mano. Você pode continuar fazendo aí 50%, entendeu? E guardando no teu barraco até aparecer alguém aí pra conseguir limpar, entendeu? Então, mas aí antes eu tenho que fazer alguma coisa pra juntar o dia pra pegar o barraco, né? Não, não, então. Mas aí você ia vender o produto pra conseguir o barraco, entendeu? Ah, entendi, entendi. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Aí depois... Mas você já tem produto aí pra fazer isso? Tem, tem, tem. Você tem uma moto aí? De bike, porra. Quem vai parar alguém de bike, mano? É, visão, né? É, porra. Pô, vai demorar um pouco só, né? Ah, vai demorar um pouco, mas é mais garantido. É, solta a voz aqui pra nós. Tu vai querer fazer igualzinho, né? É, exatamente, pô. Então, bem de explicar o bagulho aqui, ó. Precisa atenção. Meu Deus. É, o que? Caralho, mano, que burro da porra, mano. Pode ser de ser de ser de ser assim? Ué, pode ser, mas o primeiro eu vou... Eu vou trocar a roupa ali que aquela polícia já viu com essa roupa, entendeu? Você quer pegar umas quantias agora pra começar? É, passa umas 10 só pra me ver como é que é o esquema, né? Vamos usar mais uma medida, mais ou menos. Aguenta só um minutinho. De boa, de boa. Aí, guys, agora ele vai passar as paradas. Eu já troquei a roupa ali. Já tô com a bike, mano. Que crentes, ó. Vou ver se eu vou ficar nessa favela aqui, hein, mano. Tem que... Eu já passei aqui dentro dela. Ela é maneira, ela é grandona essa favela aqui, velho. E os caras tão bem ativos aí, tá ligado? Deve ser ativo, passivo, algumas paradas, mano. Esse pau roubo uma moto dessa aqui ainda. Vai meter no louco, mano. Eu sei andar de moto. E onde que ele bota esse taco dele, hein? Será que é aonde, hein, tio? Ah, esse taco aí é grosso, hein, mano? É perigoso, né, cara? Exato. Não tem medo, não? Ah, um pouco, né, mano? Se matei alguém, acho que machuca isso aí, velho. Machucar não, pô. Pode crer. Isso aí na sua mão é top. Será que o ligeirinho vai conseguir ser ligeirinho nas entregas? Ih, e essa porra aí não é polícia não, mano? Essa buzininha? Buzininha. Eu vi o... Cuidado aí, caralho. Porra, tem um ouvido bom, caralho. Bando de trouxa. É o que que é? A polícia aqui não sobra um. Pode crer, pode crer, mano. Vai sim. Esse policial de fuzil, você tá de porrente, seu trouxa do caralho. Já, vou pegar um pacotinho aqui, só uma quantiazinha. Deixa eu ver aqui. Ó, pera aí. O cara vai me passar aqui a parada, guys. Nossa, isso vai dar ruim, velho. Ó, peguei. Pacotinho com 10, tá ligado? Ó, já tem um cara pedindo 5 lá, mano, tá ligado? Isso, isso mesmo. Então vou lá fazer a entrega dessas 5 pro cara, pode ser? Isso, depois vai ter mais. Demorou, demorou. Vou fazer essa entrega e depois volto aí já. Perfeito. Valeu. Vai pegar tudo pra mim, meter o pé, seus trouxos do caralho. Até parece. Até parece, esses caras vão atrás, hein? Ai. Mano, deixa eu ver onde que é o local, filho. Nossa, mano. A polícia não pode me pegar, não. Calma, calma. Deixa eu ver onde que é. Ah, é pertinho, é pertinho. É pertinho. Esse é perto, hein, mano. Vamos só de boa, vamos só de boa, tio. Fingi que a gente tá brincando aqui, tá de boa, só de bike. Tranquilamente. Ih, esses caras daqui, é daqui, é daqui. Vamos aí, vamos dar. Mano, ninguém para. Cara, eu nunca fui parar de bike, mano. Se eu for parar agora, eu vou ficar muito doido, velho. Na moral, mano. Vamos indo, vamos indo, tio. Ih, os caras vindo atrás de moto, mano. Pô, mas aí tá me tendo no louco, hein, mano. Você ficar vindo atrás de moto, hein. Valeu. Ô, tem que tirar sua foto pra fazer o registro aqui, mano. Tem que fazer o quê? Tirar uma foto sua aqui, foto, nome, pra registro, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pra que a polícia não chegar. Pode. Ih, polícia, 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 polícia. Meu pai do céu, velho. Caralho, tio. Ih, vai parar os caras ali, mano. Que, é eu? Ah, não, mano. Doutor. Pô, doutor, você vai deixar o cara fugir? O cara vai me roubar agora, caramba. Vai, vai. O cara ali da moto vai me roubar agora, pô. Senão vai vir aqui em cima de mim, caramba. A gente acabou de botar esse cara aí, filho. Porra, aí quebra, velho. Não quebra, velho. Se laça o dedo aí, filho. Tranquilo, tranquilo. Tem nada não, doutor. Vem pra trás da viatura aqui. Ué, não entendi nada. Os caras tentam me roubar, vocês vão ir em mim, pô. Eu ainda não sei de um cara de BMX roubando aí. Roubando? Como isso, doutor? Eu não tenho nada. Ah, olha isso aí, mano. Ah, não, velho. Ah, mano. Olha isso aí, mano. Ah, olha esse azar do caralho, velho. Ah, impossível, mano. Não, não. Você vai, não, velho. Ah, não, mano. Que isso, mano. O senhor tá preso e viu essa maconha aqui. Isso aqui não é meu não, doutor. Tô falando que é eles lá, que jogou em mim. Os caras botou em mim, doutor. Aquelas paradas ali, doutor. 10 quilos, mano. Os caras botou em mim, doutor. O senhor não viu disparando perto de mim, não? Eles viu o senhor lá e botou comigo. Só explicar isso pra federal lá. Não, é, vou lá então. Tem que falar com eles então, mano. Aprende as coisas dele aí, ô. Pode pegar isso aí, doutor. Ué, primeiramente só pode nem prender. Eu sou o menor apreendido só, pô. Você é menor? Tá de boa. Não, não, fica parado aí pra mim, por gentileza aí. Sim, senhor. Tá pegando seu RG aqui, tranquilo? Tranquilo. E minha bike ali, doutor? Ah, mano, olha esse azar, mano. Não tô acreditando nisso, velho. Eu não tô acreditando nisso. Avisa aí, avisa aí que é uma titã aí. Avisa aí que é uma titã aí. Brata. Fala pro senhor, tu quer acreditar? 17 anos, cidadão. Ah, tô falando pro senhor que os caras botou em mim, pô, a parada? Não, pô, deixa eu te revistar aqui. Falei pro senhor várias vezes ali ainda. Então, mas aí a gente vai ter que estar conduzindo você. Sim, mas, pô, mas aí você viu o cara me parando ali, me cercando. Aí o senhor vem em cima de mim, eu não entendi. Tem uma denúncia já sobre você. Mas não é sobre mim não, doutor. Não é eu não, doutor. Você pode ir lá no cara lá e ele vai ver se é eu então. Vamos lá nele. Vamos levar na federal lá e ele se prende lá. Como é que faz? Deixa eu colocar ali na viatura. Não é o que, doutor? Eu não sou preso não, doutor. Aqui do lado da pista de pouso aqui, de terra. Não consigo jogar na rede. Era duas titãs, quer dizer, né? Os dois estavam aqui 4 horas. Esse cara é foda, mano. Por que que tem um cara de BMX roubando, mano? A gente vai estar encaminhando. A gente vai estar encaminhando. A gente vai estar encaminhando. Aqui pra frente aqui, bop. Bota a viatura de costa aí, de ré aí. A gente só está fazendo nosso trabalho, certo? É, mano, fez correto, doutor. Falou há meia hora parado, mas tá de boa. Não, me segue aí, me segue mais mesmo. Não fez correto, está com 10 kg de maconha aí. Pô, mas os caras me cercando aí, doutor. Oba, senhor. Chega aí. Mesmo aí, estava com 10 kg de maconha aí na mochila. 10 kg. Colocou a de menor. Olha isso aí, bota. Não, estou falando. Os caras tudo me cercaram ali, pô. A gente vai até que tendo que encaminhar o senhor pro departamento lá da federal. Sim. Lá é com eles, entendeu? É o meu que federal, doutor. Vocês que me pegaram. Isso, tá. Chega aí. Chega aí. Quer colocar aí na carro aí? Vai acompanhar. Vem a minha bicicleta, doutor. A bicicleta aí, a gente vai guardar ela ali, entendeu? Entendi. Tem como se eu encontrar aqui na porta aqui, fio? Vamos lá, vamos lá. Puta que pariu, mano. Não, não estou acreditando nisso, não, mano. Caralho, velho. Não estou acreditando nisso, velho. Mano, eu não consegui fazer nada, velho. Você é pelo IS, viu? Está passando cinta aqui no senhor, tranquilo? Deixa eu ver. Puta aqui, velho. Mano, que desgrama. Eu andei de bicicleta. É, vou lá pra DP agora. Pô, umas 30 mil horas, mano. E não deu dois minutos, eu fui pego, velho. Não, isso é brincadeira, velho. Não. Não tem como, velho. Como é? Vamos lá, doutor. Isso aí, vai escrachando minha bike mesmo, é isso aí. O que é isso, doutor? Cadê? Os caras jogaram o negócio em mim, vocês... Ih, então, filha, porque a gente está recebendo uma página de denúncia aí, entendeu? E tanto, mas... Só tem eu de BMX, doutor. A BMX é cromada, é a única, eu acho, velho. É só perguntar se o cara vê uma cromada. É. E eu vou roubar com o quê? Eu não tenho nada pra roubar, se eu me viu isso. Como é? Quem está falando que você está roubando? Ué, você acabou de falar que denúncia, que alguém está roubando? Denúncia. Denúncia. Tem várias denúncias. Ah, doutor. Meteu o louco ainda, doutor. Ela está de boa. Ela meteu o louco. Vamos lá, estou falando a meia hora com o senhor. Você não está me ouvindo? Ah, a gente já abordou esses caras já, entendeu, doutor? Ah, exato, doutor. Os caras não tinham nada. É, não tinha nada, né? Não tinha nada. Aí, do nada, eles me cercam, aí eu tenho alguma coisa. É, está com maconha? É lógico, os caras passaram pra mim, pô. Eu vou fazer o quê? Mas o que você está fazendo lá, saindo daquele lado lá? Doutor, eu estava na banana. Na banana ali, ó. Aí eu fui lá na lojinha, que é uma lojinha perto da banana. Aí, quando eu estava voltando, aqueles caras me cercaram e vocês chegaram. Você pareceu do que... É o quê? Do nada, pareceu 10 quilos de maconha, só mano. Ô, doutor, você sabe que os caras podem botar em mim, né? Que vocês estavam chegando, né? Caralho, o cara está esfriando a moto, está bem mexido, os caras passaram na motos. Sim, doutor, o cara jogou, caramba, em mim, no meu colo. Como é que eu vou fazer? Caralho. Como é que eu agarrei, doutor? Vocês chegaram na hora. Eu jogava no chão, filho. Ué, mas o que eu vou fazer? O senhor ia ver eu jogando também, ia dar na mesma. Não. Como que não? Não, senhor, os caras jogaram um negócio aqui no meu colo, não sei o que, e pá. Aí, tudo bem, a gente ia tratar da moto. Eu não vou conseguir sair dessa lipo, não, velho. Mas a gente desesperou, a gente te algemar, pra você falar aqui, aí. Pô, te algemar, doutor, falei, vocês dentro do carro, o cara fez isso comigo. Não é meu pro, aqui, você não falou nada, não. Que isso, doutor, falei três vezes ainda. Caio a casa, caio a casa, caio a casa. A casa, caio a casa, caio a casa, caio a casa. A casa, você é juiz? Você é juiz pra julgar alguma coisa? Provavelmente, cê é o que, doutor. Você é juiz pra julgar, não é vocês que julgam, vocês só pegando ali, pô. Você é de menor? Sou do de menor. Ele é de menor, tem 27 anos ele aí. Tá sua vida já, filho? Tá disso. Ué, não é vida nenhuma. Vocês estão falando que eu tô com alguma coisa, mas não tô com nada. Não é vida pra ninguém, não. Vocês estão inventando aí. Você tá falando que eu tô mentindo, então. Não é, não é, mano. Eu não estou mentindo, cara. Oba, senhores, acabou de pegar um de menor e com 10 mil de maconha no... Aí, mentira da mão. Eu sou o truco do mal aqui, ó. Trabalha bem vocês, hein, doutor. Parabéns, hein. E aí, filho? Isso aqui é falador, senhores? É falador. É falador não, é que eles são surdos mesmo, tá tranquilo. Rapaz, tá com respeito com nós mesmo? Ué, não é isso não, doutor. Falei pros caras aqui. Três caras de rosa me cercando, eles viram. Aí vem de cima dos caras, vem em cima de mim. É, mas taca a droga, né? Ué, é lógico, o cara jogou em mim, pô. Cercou eu, jogou em mim, meteu perto. Aí você falou assim, ah, você pegou e falou assim, ah, fica aqui no bolso. Mas como que pegou, o cara já tava em cima. Se eu jogasse no chão, dá na mesma. Só pra observar, os caras estavam de moto, ele tava de BMX. Como o cara ia jogar pra ele? É lógico, pô, jogou, porque você tava na mesma direção, e eles meteram o pé. Que sacanagem, pô. Ah, você esquece, então tá tranquilo então. Positivo, tá com ele, a droga? Tá com ele, não tem vida não. Positivo, então, a princípio é só tráfico então, né? Não tá comigo não, não tá comigo, guys. Não tá comigo a todos, né? Mas não tem prova aqui ainda. Olha só, vou falar com ele não, doutor, não tem prova nenhuma, só metendo um louco. Fala com a coisa, sim. Tranquilo, Silvio, a gente assume daqui, então pode... A gente assume daqui, tranquilo. Dá trabalho, dá trabalho pros senhores aí. Dá trabalho, dá trabalho. Excelente trabalho aí. Obrigado. Se senhor, se senhor. Tô falando com o senhor que tá tudo errado, doutor, eu não tenho nada. O que, eles? Eles tão todos errados, tô falando que eu não tenho, tô dando papo, tá tranquilo. Aí o juiz vai pegar vocês aí, pô. Aí os caras atrás da gente que a gente faz os trabalhos. Então, mas aí que tá, mas aí vocês vão prender alguém que não tem prova nenhuma. Pô, se for flagrante, cara, aí não tem problema. Flagrante, doutor? É, na abordagem é flagrante, só com droga na mão. Entendi, entendi, doutor. Calma, guys, eu tô dando tempo pra falar pra ele que eu não tenho nada, calma. Eu quero que os policiales metem o pé, tá ligado? Eu falei que o cara te passou a droga. Não, doutor, eu já falei três vezes, os caras jogaram no meu colo lá. Rapaz, esse é um menino novo ainda. É, fazer o quê? Você tem quantos anos? Eu tenho 17, doutor. Já no mundo do crime, já, pô. Eu não tô com nenhum mundo do crime, não, doutor. Eu tô tranquilo. Mas você não foi pego com droga, pô? Ah, eu não sei. Você ouviu alguma droga? Ainda não. Ah, então pronto, doutor. Você só pode prender se tiver prova. Não tem prova, eu tô solto, não tá não? Beleza, pode entrar na sala aí. Pode entrar aqui, na primeira, aqui. Eu vou esperar aí. Você faz aí? Tá trancada, pô. O que que eu faço? Eu faço. É, tava aberto. É pra fazer, pra fazer. Tranquilo, tranquilo. É, tem que... Eu não tô com droga nenhuma, guys. Não tô com droga nenhuma, se liga, ó. Porra, agora a minha coisa, a minha tática foi embora. Mas os senhores não tem uma coisa pra tirar, não? Aqui, o cadeado? Não tem lockpick, não. Pô, lockpick, caramba. O que? Uma gema do senhor? É, tirar um gema. Deixa eu revistar aqui, rápido. Ele tá aqui. Não tô conseguindo revistar nenhum. Não, doutor. Mas é que tem que tirar mais uns gemas, doutor. Eu não tô conseguindo ver ele, rapaz. Calma aí, eu deixo pra aqui, talvez. Eita, porra. É isso aí, é isso aí. Ai, sou trouxa. O gema é ele. É isso aí. Aê, prendi. Não dá pra gente tomar nada. Tá claro, se não tem a chave. A chave da sua nave é dele. Não faz tempo. E o policial foi embora, hein. Era pra ele ter tirado... É, ô, cê, doutor. Vocês são policiais, não sabem tirar uma gema, pô? Caralho, bandido de trouxa do caralho, mano. Calma, guys. Calma, calma. Só tô enrolando. Porque esses caras vão ter que me revistar antes de me prender. E eu tô ligado que o policial já tirou tudo já, ó. Não tem pônio de droga aqui, mano. Calma, calma, vou tentar sair daqui mesmo. Vai sim, pô. E aí tu tá ciente que teus pais vão perder a guarda de você, mano. Não vai, não vai. Ah, entendi. Porque o senhor tem que prender, tem que ter prova, né? É, venha solta, será que, ô, cê, não? Eu acho que isso aqui tá meio ruim. Entendi, entendi. Só com a mão na cabeça aí, cê, não tá te revistando, né? Cê, senhor, cê, senhor. O que, doutor? Ué. Ué, o que, doutor? Esse licor aí é... Você fazia banana, né? É, banana, banana. De boa, de boa. Ô, não tem nada com ele, não. Falei pro senhor? Você tá aí, pô? Tô há meia hora falando pro senhor. Os caras vê licor e acham que é droga, pô. Tô falando há meia hora. Que, apê, agora eles são o que trouxeram de menor aí. Os itens foram apreendidos, porque coisa não faz nada. Tem nada comigo, doutor. Tô falando há meia hora, doutor. Posso dar revista, doutor? Revista aí, revista aí. Fica à vontade, revista aí. Aí os senhores vão trazer droga, vai botar e vai falar que é minha agora, quer ver? Aí é ouço, né? Por que eu vou fazer isso, cara? Ô, aí, por que? Eu tô falando há meia hora que eu não tenho nada. Aí eu chego aqui, o cara vai ver que eu não tenho nada. Aí ele vai lá e, pô, vai aparecer uma droga do nada também? Não, pera aí, pô. Você tá ensinando o que que a gente vai encontrar? Não, eu tô falando pro senhor há meia hora que eu não tenho nada. O senhor me revistou. Mas isso tem prova que você tem nada, né, pô? Não, o senhor me revistou agora, eu não tenho nada. Sim, você não tem nada. Tudo bem, tá achando que a polícia localizar. É, exatamente. Como? Ué, eu tô falando pro senhor desde o início que eu não tenho nada. Filhão, 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 filhão. Olha pra mim, olha pra mim. Você sai, ó. Abaixa a mão. Pode abaixar a boca. Abaixa o braço. Fica calmo, ele tá nervoso por quê, filho? Ué, eu tô nervoso, é porque os caras tão, os caras tão desde o início falando que eu tomo um monte de coisa errada, mas eu não tenho nada, pô. Tá bom, filho, tá bom. Você não tem nada. Agora, a gente vai ver ligar com a guarnição que a gente prendeu e foi? Exatamente, vamos ver. Mas aí que tá. Aí do nada aparece e fala que é minha, entendeu? Não vai aparecer nada, irmão. Relate. Então tá tranquilo. Se não aparecer nada, tá tranquilo. O certo é o certo. Exatamente. O certo é que o senhor me revistou, não tenho nada. Agora, cabe a ele saber se eles tiraram os seus itens também, né? É. Tá tranquilo. Aí chega aqui, aí bota em mim, aí fala que é minha. Não, negativo. O senhor não vai botar. Fica tranquilo, tá? Pra começar, aí não vai nem te revistar. Não, tá tranquilo, então. Aqui tem duas revistas aí, filho. Não, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Por isso que eu tô calmo, doutor. Não tem nada contra mim. Eu tô tranquilo. Não, pra mim, tu tá nervoso, cara. Não sei por quê, né? Não, eu tô nervoso. Eu tenho quatro caras armados na minha frente. Vamos fazer o quê, doutor? Calma, ninguém vai pegar você, não. Relaxa. Ninguém vai fazer mal. Ninguém vai te botar. Pô, dentro de uma cela, quatro caras armados. Eu vou tá tranquilo aqui. Calma, pode sempre ouvir disso aí. Pode ficar tranquilo. Tá tranquilo, né? Não, tá tranquilo. Na solitária, na solitária, que é bom, pô. Na solitária é boa. Eu sou a menor, doutor. Calma aí, doutor. Tem acondicionado, tem acondicionado. Calma, doutor. Tem que ser na fundação casa, doutor. Você tem 17 anos mesmo, cara? Exatamente, doutor. 17? Exato. Rosto parece uns 30. Que morava na praia, filhão? É, doutor. A vida não é mole pra muitos, não. Rala um delegado aí, eu acho que vai ter que soltar, mano. Não tem nada com ele, né? Mas tem que chamar o Anderson que prendeu ele, porque esse caso realmente foi... Os caras alegaram que eles estavam com uma droga, que é 10 maconhas, os caras fizeram a bordagem de forma errada. Ia rodar feio, né? Tô falando, eu tô com licor, os caras acharam que era uma parada, entendeu? O menor é que não ser vindo aqui. Caralho, né? Olha a merda que tá dando, cara. O cara prendeu as paradas, tipo... O cara confundir licor com o troço é difícil. Vai fazer festa, filho? Não é, é isso que eu tô falando com o cara. Eu falei meia hora com ele, ó. Eu tava na banana, fui pra loja. Quando eu virei, ele falou que tinha um cara de bike roubando. Isso eu não tenho nada. Ele me machucou com nada. Nada, realmente. Não tem nada. Então, aí que eu vou fazer. Você tá com licor e dinheiro seu aí. Licor, que justifica o quê? Sim, confere o que você tá falando. Tá bom, velho. Se não vinha aí, é daqui uns 3 minutos, 4 minutos, tô aí. Tranquilo. Solta, porque eu não tenho motivo pra prender ele. O engraçado é que eu falei isso pra eles. Porra, meia hora eu falo pros caras, os caras achando que é eu que tinha alguma coisa, velho. O cara tava lá no negócio de banana, me pegou com o negócio de licor. Ué. Os caras acreditando, cara, que não tinha troca nenhuma, mano. Eles vão me soltar, velho. Mas não pode, né, mas... É licor, é alcoólico, não, né? Oi, tem quantos de licor aí, Felipe? O quê? Tem quantos de cultivo aí? 24? Tem 24, é, licor. É, 24 licor. Não, 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 mas isso aqui, isso aqui, eu tenho que pegar a banana e depois transformar em licor. Isso aqui é um insumo. É, um insumo pra transformar. Isso aí é da receita lá pra ele transformar o negócio aí. Exato, exato, exatamente. É o líquido necessário. Ah, ué. 27 anos pra fazer uma faculdade bonita de química. É, exato, exato. Ah, o pessoal me ensinou lá. Não respondeu no rádio? Não, já chamei, pedi fazer um passeio que falou que tava aí. Me solta, vai, me solta, eu sou um gênio, mano. Deixa lá aqui nessa porra, seus trouxas. Vai lá, filhão, vai. Ok, doutor. Vai pegar, doutor, tá tranquilo aí, ó. Não adianta, se eu trabar, trabar, mas os caras vêm pegar nós. Até agora não provou nada. Sim, sim, só pra... Tá tranquilo. Ué, é... Qual é o seu nome do senhor? Meu nome, senhor? Exato. Tonho da Silva, doutor. Ô, senhor Tonho, você é advogado? Não, doutor, sou menor, doutor. É, a gente vai ter que conversar ali, porque... Ué, não entendi, né, ia ser solto. Mas ele não disse que tava no porte dele. É, o delegado deu soltar ele. Não, mas é que é assim, o outro delegado estava ficando em casa porque os policiais provaram que quando revisitaram ele estava com droga realmente. Tá doido, doutor? Que droga, doutor. Mas por que que ele... Cadê aí? Não tá com não com ele as drogas? Tudo bem. Isso aí está vendo. Isso aí está verificando. Só um... Só um segundo. Ah, mas aí... Aí eu ouço, né, doutor? Aí pode pegar em qualquer lugar e falar que é meu agora também, né? Tá tranquilo. Vamos lá. Vamos esperar mais um pouco aí. Ué, tá. Mas aí, cadê a droga? Aí é foda. Cadê a droga aí que tá tendo um problema aí. Tem que apresentar pra prevenção. É, tem que aproveitar, apresentar a polícia, exatamente. Tá tendo um problema aí na... Se eu estava com droga, cadê a droga, doutor? Ele apresentou a prova aí, o... Sim, doutor, mas cadê a droga, doutor? Cadê a droga aqui, né? Exatamente, doutor, exatamente. Se você não tem a prova, a material da prova, como é que eu vou ser preso? Então faz o seguinte. Você chama um advogado e a gente conversa geralmente com um advogado. Ué, mas aí que tá. Vocês vão me manter aqui sem ter nada? O que aí? Vocês vão me prender por quê? A gente tem a prova dos sociais que você estava preso. Tá, e aí? Mas cadê o material da sua mão? Cadê? Eu quero resolver isso aí que ele é de menor, velho. Vai dar merda isso aí. Ah, ele é de menor e chama advogado. Ué, mas como é que eu vou chamar? Eu sou de menor, caramba. Mas qualquer advogado de poste, cadê? Tira, doutor. Você não tem nada na sua mão falando que é meu. Vai dar melhor isso aí, velho. É o que é de menor, tá vendo? Tá metendo no louco, tio. Tem que... Tá metendo no louco, irmão. Vai, seu trouxa. Mano, se tem policial burro que me revista e me tira minhas drogas, você acha que eu não vou aproveitar? É o que é, doutor? Vai ser resolvido já. Não, sim, sim. Tô tranquilo. Porra, toda a nossa... A gente tá inocente, vai se liberar. Agora, se comprovar mesmo a apreensão das drogas, a gente não tem outra coisa a fazer. É, mas é que tá. Mas aí, se eu tenho que ter as drogas, doutor. O certo era ele ter me dado, mas falaram que tava no poste de você. Ué, se eu ouviu alguma coisa, eu tô algemado desde a hora que eu saí de lá. Então. Não tem como, né? Vamos guardar aí, rapidinho, aí. Se senhor. Se senhor, doutor, se senhor. Qualquer coisa aí, senhor, só ligar aí... Você tem meu número, não tem meu número? Não tem aí, filho. Só me ligar que eu volto aqui. Pegou a regedeira? Já pegou, o policial pegou ali. Mano, eu tô dando umas travadinhas, guys. Daqui a pouco resolve, tá ligado? Mas aí, tô saindo pela porta da frente. Tá tudo bem, doutor? Pega aí de novo aí, já sabe, né? Se senhor, se senhor. Alguém vai transgar? Eu tô de bicicleta. Se o cara trouxe minha bicicleta aí... Ixi, acho que não, hein? Não, ele veio de bicicleta pra cá. O policial veio de bicicleta? Eu veio, veio pulando, os caras achando minha bicicleta toda, mas veio. Nossa, mano. O policial do RJ lá, ele tirou minhas drogas, mano. Eu vi, ele pegou as drogas. Só que ele sumiu com elas, filho. E aí? Não tem prova? Tô sendo solto. Tá dando umas travadinhas, guys. Mas depois eu já vou resolver isso aí, tá? Só que eu saí daqui. O garoto é bom de caber. Não, porque o senhor me levou pra lá, eu sei voltar, doutor. Tenho memória boa. Ah, ele não sumiu com a minha bike, não, né, doutor? Ai, tem um ônibus que passa ali, ó. Cometa. Deixa lá no centro. Que isso, doutor. Deixa eu ver se ele deixou aqui no canto, aqui. Vamos ver. Cometa, tem uma... Ah, o cara levou a minha bike, mano. Tá safe, eu tô solto, velho. Valeu, doutor. Vou lá, então. Valeu. Sumiu com a minha bike, né, mas tá tranquilo. É só canela, passa ali. Correto, correto. Pé do bambino. Falou. Seus bandi burro do caralho. Mano, caralho, essa aqui se vocês não der like, mano. Eu juro, velho. Nunca mais, velho. Vou fazer umas paradas, filho. Mano, o cara da polícia do Rio, ele tirou as drogas, mano. Eu vi na hora, tá ligado? Eu vi na hora que ele tirou, mano. Ué, meu bolso ficou mais vazio. Não tem droga nenhuma, tem nada aqui, tio. Nossa senhora. Porra, agora é o seguinte, mano. Eu vou sair da visão desses caras. Vai que do nada aparece uma prova aí, né, velho. Caralho, deixa eu ver aqui o celular, mano. Cadê, cadê, cadê o cara? Cadê o cara? Deixa eu ver se tem alguém por aqui, mano. Ó, o cara, o cara, o tal do Fox tá aí, mano. Ô, táxi, ô, táxi, ô, táxi, ô, táxi. Ô, ô, ô. Ah, qual é, mano? Taxista de merda, velho. Caralho, velho. Agora como é que eu vou fazer, mano? O cara, desgramado, velho. Caralho, consegui sem ser preso. Meu pai do céu, velho. Vou meter o pé, tio. Vou meter o pé, mano. Caralho, velho. Vou meter o pé pra cá, ó. Quero nem saber. Vou sair da visão desses trouxas daí, tio. Eu vou ficar aqui perto aqui, ó. Tranquilamente. Aí, aí, aí. Bom, já resolveu o problema de travar lá. Não tá travando mais, não. Tá safe. Cadê, 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 cadê? Nossa, velho. Os caras ali de boa. Tô tranquilão, tô tranquilão. Deixa eu ver se alguém vai me buscar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, velho. Alô, alô. Alô, tá me ouvindo? Tô. Aí, você não consegue me pegar aqui, não, velho? Perto do presídio, velho? Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, tá me ouvindo, não? Alô, 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 alô. Porra, vou quebrar esse celular. Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, tá me ouvindo? Tô, tô. Onde você tá? Caralho, me pega aqui, né? Sabe aquela ponte que tem depois do presídio? Tem uma pontezinha atravessando a rua, a pista? Tô, sei, sei. Consegue me pegar aqui, não, velho? Busca aí. Eu tô chegando. Demorou, demorou, demorou. Valeu. Valeu, valeu. Caralho, velho. Mano do céu, eu tô cristão até agora, velho. Que policial burro, mano. O cara levou a prova, velho. E sumiu, pô. Sumiu. Levou a prova e sumiu, mano. E aí, o que eu vou fazer, mano? Eu meti o Pet, ó. Caralho, velho. Caralho, velho. Eu sou mais ligeirinho, olha ele lá, ele lá, ele lá, ele lá, eu achei, mano. Mano, se eu te falar, vai, coisa aí, coisa aí, caralho. É, isso aqui, isso aqui. E aí, bora, bora. Onde é, o pé, mete o pé, mano. Sai, mano. Eu estava tentando te avisar, tentando te achar, velho. Então, você não sabe, não. Se eu te falar o que aconteceu, você vai falar que é mentira. Os caras falaram que eu sou rouba, velho. Não, o castelo tá, eu estava tentando te avisar, tá bom. Melhor, você não sou a sua roupa, velho, tá falando pra polícia, os caras. Por que que alguém me denunciou e falou que tinha uma BMX roubando, mano? É, isso aí. Mas eu nem estava, pô. É, falando que você chutou o cara de rosa. É o quê? Chuteu o cara de rosa? É. Quem, quem meteu a sacau? Ah, o cara tá de rosa azul. E aonde que ele tá? Você sabe quem é esse cara? Só vi ele falando pra pô. Ele fala, mas como é que é? Lá na bananeira, se você vê, você conhece? É, estava na bananeira. Ele tá lá? Não, acho que não tá agora. Mas ele tem dread? Não, tem não. Cara, vamos lá passar na bananeira se esse cara tá lá, mano, que me cagotou. Porque eu não fiz nada, pô. Eu não fiz nada, nada. Losa azul, te passou isso, né? Então, mas eu não fiz nada, mano. É, mas o que que deu. O que que deu? Eu tava com 10 drogas, mano. Você não tá entendendo, filho. Tava junto aí. Como é que eu consegui? O trouxa da policial do Rio de Janeiro pegou a droga e sumiu com ela, filho. Aí o federal foi me revistar, não tinha nada. Me soltaram. Caramba. Cagado, hein? Nunca mais, mano. Mas se esse cara tiver aqui, você vai apontar pra mim, mano. Vou mandar os caras pegarem ele agora, filho. Eita, cara. O cara tá de calça. Tenta achar um cara de calça e de usar azul. Ah, lá na frente, lá na frente. Não, é calça e de usar azul. Lá na frente. Flash, é short. Não, lá na frente, porra. Tem um lá na frente. Eu sei, tô vendo, caramba. Tô vendo. Acho que parece, velho. É? Tranquilo lá, irmão. Não tô te ouvindo, não. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tá escutando aí? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tô de boa, mano. Deixa eu ver se vocês estão trabalhando aí no local aí, velho. Você vê uma polícia aqui perto? Pra agora, sabe? Aí, pra dar um papo pra você. Eu tava molhado aqui agora. Logar o exército, talvez. Pode crer eles ali já, né? Aí, ó. Aí, aí, aí. Pode crer, mano. Pode crer. Aí, dá um papo. Aqui é um trampo, hein, viado. Aqui é um trampo. Tranquilo, tranquilo. É, tem que pegar ele. Tá de boa, tá de boa. Olha os trouxas ali que me prendeu, mano. Olha os trouxas ali. Tá tranquilo, mano. Valeu. Valeu. Vambora. Valeu. Aqui não é um lugar de andar de moto também, não, né? A gente vai. Ah, ele vai parar. Nós ficamos sem capacete. Vai ficar devagar. Vai devagar. Vai devagar. Opa! Opa! Vai de novo, tô trato. Vai da motocicleta, mão na cabeça. Vai atrás da motocicleta. Bora. De novo, porra. Eu acho que eu vou começar a pagar Prime, velho. Pra poder passar de boa. Coloca a mão aí, tudo bem. Tem que fazer o Prime. Levanta a mão aí, cidadão. Nossa senhora, velho. A gente tá com a mão assim, pô. Oita, tem um cidadão. Me acompanha aqui, você. Tranquilo, tranquilo, pô. Me acompanha aí. C senhor. Tá revistando o senhor aqui, velho. O cara tá puta, mano. Foi esse cara que me prendeu, velho. Vai pra dar a abertura, hein. C senhor. Pô, Mike. Tudo bom com o senhor, cidadão? Tudo bom, senhor. Tá te revistando aqui. Tem alguma coisa errada aí? Não, senhor. Caralho. Porra, toda hora fica tirando meu de cor. Sim, senhor. A banana aqui. De cor de banana? Não, é que eu uso aqui por causa da banana. Tá, certo. Baixa a mão. Você tá de frente. Sim, senhor. O senhor é de maior de idade, filho? Não, senhor. Não, senhor. A gente não vai nem a periguação. O senhor tem quantos anos, filhos? 17. Tá pegando seu RG aqui, tranquilo, filho? Sim, senhor. Trabalha mal pra caralho. Tô solto por causa de você, seu truxa do caralho. O senhor tava indo pra onde, filho? Não, doutor. A gente tava aqui. Negóis de banana. Só que eu preciso pegar um carro. Quer dizer, eu não, né? Ele ali pegar um carro, né? Que ele é maior. Tá, certo. É... Capacete, cadê? É, doutor. Capacete é realmente... É, isso aí. É, doutor. É, isso aí. É, isso aí. É, doutor. É, doutor. Então, a gente acabou de sair do local aí, numa praça. Caralho, mano. Você faz uns beatbox com a boca aí que tá osso, filho. Fua, eita. Mas tá quebrando os leite, mano. Melhorou. Tá leitoso. Tá leitoso. Tá, é... A gente saia da praça, tá ligado? Tá que pariu, mano. Só tô sendo abordado. Cara, mas a praça é longe, a praça fica lá em São Paulo, não fica não, filho. Vocês sentem que ficar indo daqui do Rio, pô. Não? Pô, esse cara vai ficar enrolando nós mesmo, mano. O negócio não pode ficar nada. Não liberar daí, a gente... Eu vou pegar um carro, então. Depois só bota um capacete. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Boa tarde pro senhor dizer. Boa tarde. Tomara que vocês se dane os seus trusos. Puxa do caralho. QTH, cupom. Informe o QTH. Quer que vai de carro? Não, não. Vai de carro, calma. Calma, calma, calma. Vira direito, vira direito. Vai. A gente vai lá na quebrada. É aquele cara mesmo de azul? É, não sei, velho. O cara tá com cabelo rapado na metade, tá ligado? Mas é aquele cara tá com cabelo rapado na metade. Aí, pode ser ele ou é outro, né? Tá parecido. Pega aquele cara de moto rosa ali. Vai lá, vai lá nele, vai lá nele, vai lá nele. Onde que ele tá? Pode ir nele. Pode ir reto e ir pela esquerda. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha ele lá, olha ele lá. Não! Buzina. Aí se deu mole, pô. O cara passou já, velho. Esquenta ou direita? É, o cara passou pela direita, mano. Para aí, para aí. Não entra não, Diwod. Dá parado os caras aí, não, pô. Aí, para aí, para aí. Pode ficar de boa aí. Espera aí, espera aí. Cadê o cara aí? Eu tenho que falar um negócio com ele aí, mano. Foi pra Febem? Febem. Aí que tá, tio. O negócio que ande de Febem, um cara de azul caguetou lá. Eu, pô. Falando que eu tava batendo em cara de rosa. Aí a polícia chegou e me pegou ali, pô. Quem? Como é que é? É, mano. Aquele cara ali, ó. Aquele cara ali, eu conheço ele. Ele falou que um cara lá na bananeira... O cara lá na bananeira, bananeira, de azul e de calça, com cabelo meio raspado. Falou que eu tava batendo num cara de rosa, mano. Por causa desse porra, a polícia parou aquela hora ali e pegou tudo, mano. Caralho. Porra, aí é foda, mano. Mas é aí que tá, mano. É aí que eu confio, tá ligado, mano? Porque a polícia é burra, porra. Os caras me revistaram, tiraram tudo de mim, a polícia daqui, ó. Aí me levaram pra Federal. A Federal foi me revistar, não tinha nada, me soltou. E as drogas? Caralho. E as drogas ficou com a polícia do Rio, porra. Aí eu não tenho o que fazer. Mas foi 10, foi 10. Foi pouco. Foi muito não, foi 10. Pô, mas 10 tu podia falar que tu era usuário, mano. Não, mas 10 não, cê é louco, pô. 10 não tem essa não, é 10 quilos, mano. 10 quilos não tem como, não. Aí eu, aí eu, aí eu. Vamos pra dentro lá, vamos pra dentro lá. Vamos com os caras aqui. Aí, é, que aqui é osso. O cara ali pode entrar, mano? O cara tá comigo, não tem coisa não, cara. Pode, pode entrar, pô. Fala que ele vai entrar, hein. Tão avisando aqui, tio, é ruim, mano. O negócio B.O. vai cair pro meu lado não, filho. Então deve ser esses caras aí. Mas é o que? É inimigo de vocês, cara de azul? Não, não sei, não sei. Tinha esses caras de azul aí. Porra, mas o cara foi, mano. Eu andei de bicicleta por 200 anos. Mas isso aí... Com dois minutos que eu tava com uma parada errada, os caras, pá, ele é osso, velho. Acho que os caras fizeram de pirraça aí, porque eu sabia que você tava com uma coisa aí, né? Mas como que sabia? Só tinha noise aqui dentro, mano. Então, sei lá, né? O cara queria fazer mal pra noise e falou que tinha essa movimentação aqui, sei lá. Nossa, velho. Porra, mas aí dá bem que eu quase rodei, porra. Tá doido, dá bem que os caras é burro, mano. Tá ligado? Pois é, eu... Porra, mas agora é foda. Agora eu vou ter que esperar um tempinho, tá ligado? Pra fazer de novo, porque agora vai ser ruim, velho. Já foi abordado de novo ali agora, pô. Ainda mais se agora os caras viram que você tava com essas coisas aí, de bike. Agora eles ficavam pensando, às vezes, pra, tipo, soltar, pô. Pra tirar de vista, né? Porque a gente tava andando. Esse cara que aguentou, quebrou, hein, mano. Esse cara aí é foda. Ele tá de olho aqui, então, hein, velho. Deixa eu ter que ir atrás desse cara aí, mano. Foi bom tu ter falado aqui que foi esse cara de azul, entendeu? Foi, foi mesmo. O cara aqui falou que foi, mano. Que ele vim falando pra polícia. Tá suave aqui, entendeu? Não tem problema, não. Eu até vim aqui, porra, não deu nem chance, nem testei, tá ligado? É, mano. Isso é, mano. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar roupa ali, vou... Porra, esses caras vão ficar muito em cima aqui, velho. Seria bom se tu conseguisse arrumar pelo menos uma motinha, alguma coisinha. Ah, eu vou ver se eu compro uma parada elétrica aí, porque os caras não embaçarem, entendeu? Tá, tem uma bilhetezinha, não tem não é? É, então, eu vou dar uma olhada nisso aí. Porque você é menor de 18, não tem carta ainda. Exato. É lá uma bis, porra. Não dá, não dá, não pode. Então, os caras pedem documento aí, ferrou. Então, cara, guys, é o seguinte, esse local aqui foi queimado, velho. Eu não fico mais aqui, entendeu? Eu vou achar outra favela, filho. Essa região aqui já era pro meu lado, velho. Pode crer. Então, eu vou ali, mano. Eu vou ver se eu acho esses caras também, tá ligado? Se eu ver eles, eu dou um top pra vocês aí, mano. Você tem um contato, alguma coisa aí? Tem, tem, tem um número aí. Pode anotar aí. Valeu, rapaziada. Tranquilo. Valeu, valeu, valeu. Leva ali também o cara ali, pô. Os caras vão levar ele ali. De boa, de boa. Tem nada aí não, né, mano? Não, não. Você é de que lugar do Brasil? Ah, cara, eu sou do mundo, velho. Ainda tem casa não, mano. Que padrão. Eu vim de Minas, tá ligado? Eu sou mineiro. Pode crer, pode crer. Minas é massa, né? Os caras falam why, né? É, pô. Why é doido, tio. Você pode deixar nessa garagem aqui mesmo, mano. Aqui mesmo? É aquela garagem que tem ali, né? Eu entrei errado, tio. Aí, guys. Mano, eu vou dar um cortezinho e já volto com vocês. Não faço ideia o que eu vou fazer agora, velho. Calma aí, ó. Precisou só chamar aí, do meu. Demorou, velho. Eita, pô. Eita, pô. Valeu, valeu, velho. Valeu, valeu. São os quantos de hoje. Gostar, gostar? Ou não? Calma aí, mano. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pode, pode. Ah, vai ser roubado, mano. Vai, 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 vai. Qual é, mano? Porra. Nossa, velho, que sorte da pôrra, velho. Puta que pariu, mano. É os caras lá de rosa, velho. Caralho, velho. É o rosa? É os caras, mano. Por isso que ele deixou a gente embora, velho. Puta merda, velho. Essa foi pro porco, hein, mano. Tá doido. Caralho, esse carro se é o camaleão, mano. Não tô entendendo nada, velho. Tá mesmo? Ah, porra. Ele tá dourado. Esse carro se é o camaleão. Do caralho, velho. Ih, é bom, velho. Esse aqui é bom. A polícia é carro preto. Mas como? Isso é todas as cores pro RGB? Isso aí. Boa, boa. Cara, a gente vai lá na ilha. Vai tentar fazer um negócio da bolsa, velho. A bolsa aí que eu tô faltando. Vamos embora, tio. Ué, a gente vai fazer a parada da bolsa, não é não? O quê? É o quê? Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Caralho, eu falei nada, tio. Nossa, é do cara. O cara nem tá me ouvindo esse trouxa do caralho. Tá falando o quê, tiozão? Não é bolsa, não. É roupa. Ué, mas a roupa é uma bolsa, não é não? A roupa é uma roupa. Ué, mas você vai amarrar ela, não vira uma bolsa? Você tem um ponto. Exatamente, pô. Voltando aqui, ó. Aqui é o local que faz o terceiro estágio. Eu não mostrei o segundo. Porque é um local que não tem explotado no mapa. Mas como esse aqui tem, ó. Tá explotado aqui, ó. Esse eu posso mostrar pra vocês. Então a primeira parte eu não mostrei. Porque não é mostrado, tá ligado, velho? Não mostra onde que é o local. Então aqui eu posso mostrar. Agora sim, mano. Caralho, a caixa de ferramenta vai fazer a bolsa aqui, mano. Aí é cintio. Deixa eu ver. Esse equipamento que tem aqui pra... Ah, é costura. Pode crer, pode crer. Aí, mano. Agora sim. Essa roupa aqui dá pra ganhar uma cana, hein, velho? Então é só aqui já, né? Mano, eu tô achando que dá pra... Eu vou lá na praça, tá ligado? Ver quantos que os caras pagam numa roupa, mano. Depender, eu vou pegar e fazer umas quatro, cinco. Só pra eu inteirar e comprar uma casa, mano. Tá foda com essa casa, velho. Ainda bem que os colombianos não estão por aí, velho. Senão eu tenho que pagar cinco mil, velho. Aí, as bananeiras lá, tá mais tranquilo. Não tem ninguém. Pode crer, pode crer. Isso é perito e pegar na banana já, né? Porra aí. Ah, igualzinho a ser. Aí eu não, tá louco? Eu não faço mais. Aí, guys. Vou tentar vender. Vou tentar vender aqui pros caras, hein, tio. E rapaziada, tranquilo, irmão? Tranquilo, você viu a moto do cara aí, mano? Caralho, que motão, tiozão. Aí sim, velho. Um dia, quando eu crescer, eu vou comprar uma dessa, mano. Você vai ver se não, velho. Se Deus quiser, mano. Deixa eu te dar o papo pra vocês aí, mas vocês não estão querendo comprar um mochilinho, não, pô? Mano, tem uma rota. Ué, cinco mil, pô. Cinco mil, mano. Tem a rota também, se quiser também, tá ligado? A gente tá vendendo aí pra saber como é que faz, tá ligado? Ah, eu quero saber como é que faz umas roupas pra vender, mano. Ah, nós vende local, tá ligado? Local onde que faz, mano? Tá ligado. Aí, mano. Cinquinho, pô. Cinquinho a roupinha, mano, tá ligado? E aí, vai? Chega aí, chega aí. A roupa eu vou querer, chega aí. Chega aí, então. Demorou, então, mano. Aonde, aonde a gente vai? Pô, coca. Aí, cara. Ah, esse... Vendi, mano. Esse negócio de roupa aqui vai dar uma grana que eu vou vender por cinco mil, tá ligado, velho? Cinco mil, vou ficar sem? Mas aí eu vou lá e faço outras, mano. Tô achando que aqui é o fruto da parada, hein, mano. A gente tá ligado? Vende umas roupinhas também, mano. Mas só de leve, né? É o principal, mano. Valeu, irmão. Deixa eu botar aqui. Corta o dinheiro aí. Tô louco, mano. Repositei aqui. Aí, caralho. Agora sim, mano. Você já achou algum veículo lá na Consi? O que que é? Já achou algum veículo na Consi? Não, não achei não. Porque... Que bom andar. Ah, depois eu vou ver umas motinhas. Deve ter aquelas motinhas elétricas, né, velho? Que não precisa de carteira. Tô pensando em comprar uma casa aqui. Tô com 88k aqui. Aí sim, pô. Eu vou... Vem cá, vem cá. Pega tudo, não. Pegar o quê, cara? Mas você tá aí. Abre ela aí. Que isso, velho? Vou pegar uma pra mim aqui, pô. Que eu tô sem, mano. Vou pegar uma aí. Só não pega tudo aí. Pode crer, pode crer. Vou pegar só mais umas quatro, então, pô. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Pode crer, pode crer. Aí, tô certinho agora. Peguei quatro, mano. Vou vender mais três roupas, tio. A fiorina, você acredita que a touro é o mesmo preço, só carrega 50. Fiorina... Esse cara parece que ele quebra a mão pra jogar. Olha isso. Que a fiorina. Caralho, pode crer, mano. Mano, parece que quando tu fala, você começa a quebrar os dentes, mano. É louco a sua boca, hein, velho. Sério? Você não tem aí. Se você fazer pra nós trocar ideia aqui, Ravion, fica igualzinho. Falei, fala aí, pô. Tá metendo louco, quer ver? Vai metendo louco. Vamos ver se é um pouco aí, irmão. Hã? Nós temos que juntar aí pra nós fazer umas paradas, tá ligado? Que dá uso, mano. Ixi, mano. Depende das paradas, velho. Pra ganhar dinheiro, tá ligado? É papo de milhão, filho. Ganhar um milhão? Onde? O que tem que fazer? É papo de milhão, mano. Tem que ralar pra ganhar esse dinheiro, tá ligado? Pode crer, pode crer, mano. Eu já tô dando uma ralada aí, mano. Juntou todo mundo, então. Tem que juntar um... Ah, é, mano. Esse aí, mano, isso aí é fruto de trabalho, velho. Mochilinha, tá ligado? Pegando a banana, essas paradas aí, dá uma parada boa de dinheiro, velho. Você gosta de banana? Ah, não gosto não, mas tem gente que gosta, né? Eu só faço a fabricação, tá ligado? Mas tá de boa. E aí, você tá trabalhando esse trampo? Ele tá dando dinheiro? Tô dando uma... Não, não tô mais não, mas dá mó briga lá. Os caras que aí, cara, um pegando a banana do outro, aí chama a polícia. Pô, vamos falar com você. Eu tava aí, já lá trabalhando, viado, mas eu sou policial. É, é osso essa parada, tio. É osso, tio. Vamos lá no lado do carro, velho. Então, mas vamos juntar nós e... Vamos caralho, seu truxo do caralho. Tô ganhando dinheiro aqui de boa. Pode crer, mano. Deixa eu só ali, coisar minha bicicleta ali, mano. Eu vou voltar aqui com o cara aqui da Fiordina aqui, rápido. Tá pra casa do caralho. Vai meter o pé, seu truxo do caralho. Depois eu falo coisa ali, velho. E aí, mano? Já te dou o toque aí, mano. Bele, bele. Falei? Beleza? Depende, quer comprar mochila? Mochila não, roupa, roupa. Quero, quero. Então, quanto você tá querendo de roupa? Cinco, quanto tá? Cinco mil a roupa, mano. Bora, quero uma. Cadê, cadê? Chega aí, traz a grana. É trouxa pra caralho. É trouxão, já vendi mais uma, mano. Aí, vou comprar minha casa, hein, mano. Vou comprar minha casa, tiozão, com essas roupas aqui, mano. Caralho, velho. Eu não sabia que roupa era o poder, não, velho. Não, mas... Pô, faz quatro setecentos aí, pô. Quatro setecentos, velho? É, mano. É a única coisa que eu tenho. Isso é mal, mano. Porra, tá de boa, tá de boa, mano. Passa esse capacete aí, mano. Que a gente arredonda já. Tá, pega aí. Calma aí, deixa eu pegar aí rapidinho. Ai, ai. Ué, calma, peguei aqui, pô. Capacete, caralho. Aí, aí. Deixa eu te passar aqui a roupa aí, você passa a grana. Ai, seu trouxa. Passa o dinheiro aí. Vai, 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 vai. O moleque, ele me ajudou, hein, mano. Dá o seu fixe aí, pô. Fixe? Você passa na mão, porra. Você não pegou o dinheiro aí agora? Ah, é, piquei. Mas que burro do caralho. É nosso, que doidão, cara. Pode crer. É que a inteligência não se compra, né, velho? É. Pera aí. É só enviar, tá ligado? Sempre, rapidinho. Porra, vai logo, moleque do caralho. Panda essa parada aí logo. Vou dar um retom no seu olho, velho. E aí? Porra, vou dar um retom, cara de palhaço do caralho, mano. Ai, bigodinho de trouxa do caramba. Vai logo, mano. Ó, mano, eu vou dar um retom no olho dele se ele demorar aí, caralho. Valeu, valeu, irmão. Valeu, valeu, mano. Porra, boca repetitiva, caralho. Cuidado aí com a minha bike aí, cara. Porra, a boca do cara tá pegando o que eu falo, cara. Safe, safe. 25 conto já, tio. E eu vou vender os locais lá, mano. Acho que dá pra gente comprar uma casa daqui a pouco, hein, mano. O objetivo é a casa, mano. Eu preciso da casa pra gente guardar as paradas, tá ligado, velho? Que não adianta eu roubar e ficar com a parada não mandando pra lá ir pra cá, né? Porra, é o bicho mais burro que tem, né? Eu tenho que comprar uma casa rápido, mano. Rápido, rápido, velho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar o vídeo aqui por hoje. Amanhã, quinta-feira, mano. Vamos tentar fazer alguma coisa que hoje deu ruim demais. Aquela polícia. Meu Deus, como é que eles esqueceram que eu falei que tinha recebido sim a droga, mano? Porque eu falei que o cara jogava droga no meu colo e depois eles esqueceram disso, velho. Caralho, velho. Mas tá de boa, mano. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti